Como é que é pessoal? Mais um videozinho de GTA V, aqui a nova DLC dos Lowriders e vamos já aqui passar para a garagem pessoal. Ah, estou aqui na minha casinha nova, pois a gente agora já pode ter 4 habitações e comprei logo aqui ao pé do Benis, pois esta garagem só vai ter os carros Lowriders. Eu já os comprei todos, como podem ver, todos aqui, ansioso por conseguir tonar todos, vamos começar com este. Eu vou fazer a tonagem deles todos para vocês e vou lançar ao longo da semana uns videos e vou também lançar um video extra das roupas, vou fazer só um video. Vai ter as roupas, as tatuagens e a nova arma. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu traga as missões do Lamar, é só dizerem qualquer coisinha aí nos comentários que, já sabem, façam um esforçinho para trazê-las. Isto não vai ser fácil arranjar pessoal. Ai, já bati com o carro. Não vai ser fácil arranjar pessoal para fazer, se calhar. Digo eu, não é? Pode ser fácil, mas vamos lá pessoal. Ah, não apareceu a mensagem ali do Benis, a falar com gente, porque eu já tinha cá entrado, que há bocado eu tentei entrar e não sei o que é que aconteceu, eu entrei direto, como se isto não fosse uma oficina nem nada. Bom, mas vamos lá, consertar, hein? Vamos ter que fazer melhoria. Ai, até dói. Blindagem. Só posso fazer até o 40. Agora, freio está a para-choques. Para-choques o dia inteiro. Pode ser. Para-choques o traseiro. Pá, sinceramente, não sei, eu tenho dúvidas. Deixa-me lá ver aqui no dia inteiro. Não, vou meter, vou meter. Para-choques o traseiro. Assim. Já está. Chassis. Tanque no tanque. Sinceramente, acho que, hum, cromado, pintado, pintado. Pode ser pintado. Motor, bloco do motor, hein? Isto sim, pessoal. Vai aqui rápido, é. Cromado, segmento cromado. Vou pôr este, segmento cromado. Filtro do ar. Gosto deste. Filtro do ar duplo. Ajuste do motor. Nível 4, claro. Se não se esquece, pergunte. Escape. Cromado. Já está. Explosivos, não. Parabéns. Não gosto disto. Gratulho do ar duro. Não, vou deixar mesmo. Capo. Aí. Capo alto. Saída do ar. Não. Bem, eu acho que... Não, se calhar se vai mexer nisto depois. Buzina, buzina. Eu sei que está aqui uma linda... Ah, olhem, sobe, salvo isso. Do San Andrés. Mas eu gosto mais do Liberty City. Já está. Nem sequer falha nada. Hidrálico. Pelo que vi, tem que ser ao máximo. Convém ser ao máximo. Interior, pessoal. Aqui sim. Pois, eu devia ter tirado os óculos do neco. Isto agora fica um bocado deficiente. Acabamento. Design de acabamento. Uou. Passar assim um bocadinho rápido só para dar uma vista de hoje. Depois já vejo com mais atenção, pessoal. Gosto deste. Isto é estiloso. Vou usar assim. Onça. Tigre. Zebra. Crocodilo. Isto aqui é um normal de couro. Deixa lá ver-lhe uns bancos. Uns bancos que eu porra era. Como é que este fica? Ah, se calhar vou pôr este, pessoal. Bem, este. Com cor. Que cor é que eu não sei. O que é que eu vou pôr? Ainda não decidi bem o que é que vai ser a cor deste carro. Deixa lá ver. Deixa me dar aqui uma ideiazinha. Laranja. Será? Ah, laranja parece ser bonito. Amarelo. Não. Verde. Se calhar. Verde escuro. É bonito. Verde o cieno. Verde o cieno é muito bonito, pessoal. Estão a ver este. Verde. Gasolina. Ah, se calhar vou fazer assim, pessoal. Fazendo uns tons de verde gasolina. Ora, efeitos. Efeitos. Temos aqui os bubble head. Ah, está fecha. Já vi. Já sei qual é que vou pôr aí. Gosto deste dos macacos. E gosto daqui deste. Do ceifador. E vai ficar mesmo isto. Nem sequer. Não vejo mais nada. Ora, os mostradores. Os ponteiros. Simples chamas. Carveira. Carveira está bonita. Isto aqui é o quê? Deus do solo. Deus do solo. Está focando também. Não. Não. Ah, sim. Aqui fica mais fixe. Ah, vou pôr este. Volante. Vou começar para baixo. Não. Acho que começar não é bom. Ora, este. Sapo. Isto de madeira é engraçado. Isto também está fixe. Isto está fixe. Ah, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia de qual é que vai ser. Ou vai ser um destes. Sim. De madeira também é engraçado. Ou este. Isto aqui é fixe. Mas se calhar não vou pôr o da corrente. É muito utilizado. Não está. Não está a fazer. Agora para cima. O da corrente sim é fixe. Mas vou pôr este. Este mesmo. Câmbio. Bolo 8. Um olho. Um dado. Olho que tudo vê. Iluminati. Granada. Não. Microfone. Também não. Pistão. Pistão está fixe. Pedra preciosa. Revólver. Pistola. O que é o que é? Eu não sei bem. O que é que é isto? Isto é um bocado esquisito. Gosto da bola 8. Vai ser a mesma bola 8. Placa. Estão a ver. Está aqui em cima. Agora. Zoom. Não dá para dar mais não. Não sou muito. Está aqui. Mas eu vou pôr aqui uma destas. Cá debaixo. Que são nenhum. Vai ser se calhar esta. Onde é que ela está? Aqui. San Andreas. É esta mesmo. O que é que tem mais que ir para baixo? Acho que também está fixe. Não. Mas é aquela pessoal. Olha. O que é que tem aqui? Ai. O som. Isto está fixe. Ai. A sério. Está brutal pessoal. Eu adoro estas cenas. Cor. Ah. Dos mostradores. Vamos lá ver. Uma cor. Assim uma cor bacana. É. Se calhar vou deixar mesmo no azul. Um azul assim bonito. Acho que até fiz. Nem sequer um azul assim mais. Ah. Azul ultra. Está aqui. Vou deixar aí azul ultra. Só para fazer assim um contraste. Ora. Interior. Já está. Luz. Os faróis. Xenon. Claro. Na falha. Layout. Com todo lado. Cor. Azul elétrico. Não sequer falha nada pessoal. Ora. Deixa-me lá ver. Estão aqui umas tampas mesmo bonitas pessoal. Isto aqui em dourado está muito bonita. O que é que este fez? Aqui. Ah. Ah é cá atrás. Onde de alinear? Ah. Tive que estas linhas. Sim. Um negócio muito deste. Não. Um deste. Preenche muito o carro. Deixa-me as FIs. Faz lembrar mesmo o carro que havia no San Andreas. Mas eu não quero por isso. Quero uma coisa mais simples. Se calhar estou a pensar em umas linhas destas. Mas eu primeiro tenho que pintar o carro. Não. Oh. Aí é pessoal. Acabei de sair. E andar burro. Mas também já está quase pronto. O nosso carrinho. Não. Eu não vou botar. Isso aí está incrível pessoal. Desculpa lá. Vamos lá continuar. Tem que ir a pintura. Marca pão. Não sei o que. Nananã. Placa. Pintura. Peraí. Estampa. Placa. Suporte. Placa. Vamos ver o que é que é. Vou dar aqui um zoom. Isto é do golf. Que é uma zoom. Engraçada. Isto é o que? Era muito farpado. David Jones. Corrente. Corrente. Não. Não. Isto aqui está engraçado também. Isto aqui é uma zoom. Muito engraçada. Estou. Vou pôr este. Placa. Aqui à frente. Pode ser. Pode ser esta em preto. E a placa cá atrás. Em preto. Se quer falha nada pessoal. A se passar. Cor principal. Metallico. Ora. O que é mais em cima? Verde. 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 Já me perdi. Correda verde escuro. O que é aqui? Era verde. Peraí. Não tem desbloqueado. Não tem desbloqueado. Absoluto. Preciso de apanhar. Quarenta vagos. Ah. Não faz mal. Se calhar vou deixar mesmo em preto. Estou aqui com uma ideia simples. Cor secundária. O que é que pontei na cor secundária? Fosco. Ah. Metallico. Vamos ver. Por exemplo. Um branco. Se dá aqui um toque bacana. Agora branco. 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 Fica fixe. Porque combina aqui com as colunas. Vamos supor. O que é que dizia aqui? Ah. Não estáis. Cor do interior. Embrona do comando. Como é que isto fica? O emblema do comando. Acho que é o vejo. Ah. Não quero. Não gosto muito de pôr. Teto. Estava a pensar pôr-lo assim. Porque eu não gosto muito de ver o descapitado. Teto original. Já foi. Estava a pensar pôr-lo assim. Vender não. Transmissão. De correr. Porta-malas. Ui. Mãezinha do céu. Que é isto. Vou passar aqui por baixo. Que me vai chegar. Ai. O que é isto? E temos isto assim. Ah. Isto aqui por acaso não é o sábado. Este tapa não. Não está mal. Mas vou-vos pôr este. Turbo. Por isso que é-se-dito. Rodas. Ainda não. Janela. Estampa. Onde é que está a estampa? Estampa. Está aqui. Se desse para mudar a cor da estampa. É que era fixe. Vamos ver como é que fica as chamas. Pois. Só que sempre era a chama. Mas não combina muito com o interior. Isso é que é o problema. O que é que é que este faz? É só delinear. Isto é uma decisão bem complicada pessoal. Mas isto cada vez vou deixar o mesmo assim. Simples. Vai ficar assim. Rodas. Tipo de rodas. Vamos lá ver. As rodas que eles têm aqui. Tem aqui rodas fixe. Estou aqui a fazer uma experiência. Rodas esportivas. Rodas. O nome dos esportivas. Cá por fim. Uma coisa assim. Não. Onde é que está? Assim ou assim? Vou pensar em deixar assim. Eu não quero estar a pôr rodas iguais. Como costumam ter cor. Branco. Liga. Vou deixar assim. Liga. Pneu. Design do pneu. Ah. Só dá para pôr este. Melhoria do pneu. Prova de aula. Fumaça do pneu. Fica assim mesmo pessoal. Fumaça. Vamos pôr uma fumaça azul. Agora janelas. Janelas. Não. Pois deixa-se desver. Eu acho que tinha que ficar mesmo assim. Aí está ele. Vamos lá. Ai. Saiu. Está prontinho. E Ibrael. Todo bonito. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver como é que é. Como é que isto funciona. Não. Dá-me davis pessoal. Vamos lá abrir aqui as portas. Ora. Onde é que está? Portas todas. Saímos já do nosso carrinho. Cortam só pessoal. Que cá ficou fixe. Eu gostei deste tom. Que eu dei aqui dentro. Não. Agora não quer que as chamadas. Isto aqui. Este azul. Com este branco. Ficou fixe pessoal. Eu curti. Aqui o motor. Olhem só. Está top. Aqui as nossas colunas bonitas. Los Santos. Aqui mais um. Ah está muito fixe pessoal. Desenfregando a atualização. Vou fechar as portas. Vou fechar as portas. Onde é que está? Aqui. E agora como é que isto funciona? Assim. 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 E assim. E se eu. Estou a clicar só. Ah. Está fixe. Dá aqui uma voltinha com ela. Bom pessoal. Aqui está a nossa tonagem. Do nosso lindo guerrinho. Estamos a menos que é virar rodas. A sério. Espera aí. Ah. Espera aí. Ah. Vê sim. Dava mais estar só. Afinal vê. Bom pessoal. Foi este o nosso vídeo. Da tonagem. Como é que? Espera aí. Como é que eles chamam-se? Albany. Bucan? Bucaner. Pronto. Foi esta a nossa tonagem. Dual Bunny. Espero que tenham gostado. Está uma tonagem simples. Mas eu acho que ficou muito fixe pessoal. Cá ficou top. Espero que tenham gostado. E. Até ao próximo vídeo pessoal. Fui. Aqui. E aí E aí